Mais uma vez, ela se aproxima desse painelzão de metal, passa a mão ali e ela se aproxima de você mesmo, Nikoni. Não, eu não. Ela se aproxima de você, passa a mão nesse painel de metal que se escurece, toda a luz da sala diminui, fica bem mais escura. E vocês começam a ver várias memórias de Nikoni construindo ou comprando o Celso. Então, Nikoni, eu quero que você conte pra gente, cara, como que foi a tua história pra você pegar o Celso ou fazer ele, cara. É o Celso, que é o meu drone alado. Acho que todo drone é alado. É o Celso, que é o meu drone. Vocês podem ver aí na imagem. Lindo. Ah, Celso. Quantas histórias, Celso. Quantos momentos vivemos. O Celso, ele não foi construído por mim. Ele foi construído pelo meu pai. O Celso foi construído há muitos anos atrás. Onde o meu pai tinha um projeto, ele tinha uma ideia na cabeça de criar um drone que não fosse apenas uma máquina, mas que fosse um companheiro para aquele que fosse dono dele. E assim, então, meu pai dedicou a vida dele inteira a criar o Celso. Celso, que naquela época não tinha nem o nome de Celso, tinha um nome aleatório de máquina e tal. E assim que ele conseguiu terminar o projeto, ele acabou sendo enganado por uma pessoa que roubou toda essa informação e criou o projeto antes dele. E assim que foi lançado, ele ficou completamente perplexo, falou, meu Deus, mas essa ideia é minha, é exatamente o meu projeto. Ele foi lançado. E o meu pai, meu pai, ele acabou entrando em depressão profunda, por todo um trabalho de uma vida que ele gastou 30 anos para aperfeiçoar, tinha sido roubado e ele não sabia como. E acabou falecendo de pura tristeza, por ver o trabalho dele de tanto esforço, perdido entre os dedos. O que ele acabou não sabendo depois, né, por já ter falecido e nunca soube, é que quem roubou o projeto fui eu mesmo, que vi tudo aquilo no seu escritório e tal, onde ele mexia, vi que tinha um potencial. E eu acabei enganando o meu próprio pai para ter uma arma poderosa. Porém, por mais que a ideia fosse usar esse projeto para disseminar a tecnologia, me apeguei tanto a esse projeto que eu acabei usando para fins próprios e o Celso virou Celso, que era o nome do meu pai. Apesar de eu ter matado ele indiretamente, eu ainda coloquei o nome dele no drone para lembrar sempre da pessoa horrível que eu sou e que pouco sabe.